Outro detalhe dessa foto, rapidamente, para estourar o nosso tempo, é que a Anny Moura, secretária nacional do PT, é uma presença de destaque nessa mesa de negociação e de definição de um palanque nacional e estadual. Eu só quero chamar a atenção a isso, porque aqui no estado do Amazonas, inclusive dentro do PT, agora a Anny aparece um pouco mais de tarde, mas não tanto quanto é importante a atuação dela dentro desse cenário nacional do PT. Você sabe, ela é pré-candidata a deputada federal, e ela não é pré-candidata a deputada federal só da vontade dela. A candidatura dela tem a ver com uma estratégia nacional também de representatividade de mulheres, ela é secretária nacional de mulheres, mas é um nome que já já de algum tempo participa desses circuitos de construção, de articulação de bastidores, para o estado do Amazonas, inclusive, mas com essa configuração toda, a gente sabe que tem muito também do machismo, da política, o nome dela não aparece tanto, mas observe, nessa foto de voto de um seleto e poderoso grupo de definição política nacional e local desta federação, que tem o nome do Lula como nome principal da disputa, aparece Anny Moura, esse nome que a gente já de algum tempo falava que precisava prestar atenção.